Diálogos de Direito Sejam bem-vindos a mais um episódio de Diálogos de Direito, uma iniciativa promovida pela Associação Empresarial de Braga, em parceria com o Escritório de Advogados Clementino Cunha e Associados. Este é um programa que prometemos falar de questões ligadas ao direito de forma simples e descomplicada. O nosso convidado de hoje é o doutor Francisco Ramos e o tema que nos traz aqui hoje é falarmos um pouco sobre créditos à habitação e os contratos de seguro de vida a eles associados, tema que no fundo acaba portuguar de uma forma generalizada todos os portugueses, sejam empresários, sejam os trabalhadores das empresas, seja o cidadão comum e começaríamos provavelmente mesmo por uma questão inicial até mais conceptual. Formalmente, o que é isto de um contrato de crédito à habitação? Bom dia, o doutor Rui Marques, também um bom dia especial aos nossos seguidores nas redes sociais. Então, o que é que é um contrato de crédito à habitação? Vulgarmente, todos os nossos seguidores saberão que é um contrato de crédito à habitação, até porque constitui aquilo que será o maior projeto de vida da maioria das pessoas, pelo menos naquilo que é a durabilidade dele. Em termos técnicos, também é fácil de descrever o que é um contrato de crédito à habitação e, em primeira linha, seria um acordo celebrado entre uma instituição financeira e uma pessoa singular, portanto, aqui este é o primeiro aspecto, tem que ser uma pessoa singular, em que a instituição financeira vai financiar esse particular com a finalidade específica de aquisição ou construção ou realização de obras em imóvel para habitação. Pode ser própria, pode ser secundária ou até pode ser para colocar no mercado de arrendamento. Portanto, para que o contrato de crédito possa ser enquadrado nesta legislação, tem que ter estas premissas. Isto, e porquê? Porquê que tem estas especificidades? Porque há um quadro, portanto, houve a transposição de uma diretiva europeia, através do Decreto-Lei 74A de 2017, que, de alguma forma, transpôs para a Ordem Jurídica Nacional uma diretiva europeia que instituiu um quadro de tutela comum no âmbito do espaço europeu dos consumidores de créditos habitacionais. Pronto. E esta, esta, portanto, este Decreto-Lei tem como propósitos gerais, desde logo, instituir aqui obrigações específicas de informações pré-contratuais, portanto, já temos as obrigações gerais deste tipo contrato, mas que aqui são reforçadas por este Decreto-Lei. Também visam instituir requisitos para avaliação da capacidade financeira dos consumidores, portanto, porque se não estiverem verificados, não está cumprida a legislação e, portanto, não pode ser concedido estes créditos. Instituiu-se aqui também um conjunto de, um núcleo duro que não pode ser afastado de direitos e de vez das partes e, também muito importante, este Decreto-Lei institui um procedimento próprio para os casos de incumprimento deste tipo de contratos e, também, da execução das hipotecas, que, se não for respeitado, pode, em termos jurídicos, ser afastado, portanto, aquilo que é a execução ou a cobrança coerciva destes créditos. Portanto, genericamente, era este o conceito do que é um crédito à habitação. À habitação. E, na mesma linha de pensamento, então, pedir-lhe também o mesmo exercício, mas para um contrato de seguro de vida, porque, por norma, associado a um crédito à habitação, temos um contrato de seguro de vida. Exatamente. O que é isto do contrato de seguro de vida? Um contrato de seguro de vida, portanto, são conceitos jurídicos que os nomes facilmente nos permitem intuir o que é que significam, mas, essencialmente, um contrato de seguro de vida visa garantir o cumprimento do contrato de crédito à habitação, num caso, pronto, de sinistro, de quando se verifica, normalmente, há aqui dois aspectos que são obrigatórios nestes contratos, que é a morte e a invalidez, e, portanto, ocorrendo um destes eventos, o seguro de vida vai cobrir aquilo que é o montante em dívida na instituição financeira. E, portanto, os seguros de vida têm aqui duas variantes. A primeira funciona como um garante da instituição de crédito de que, perante um evento drástico na vida do devedor, como estes, ela tem assegurado o pagamento, a recuperação do capital, mas também funciona como, portanto, um instrumento de solvência das famílias que se vêem abraços com uma situação desta. Portanto, tem esta dupla natureza. Também, como facilmente se compreenderá, os seguros de vida têm como objeto, nomeadamente, a vida, a integridade física e a saúde, em primeira linha, ainda que numa segunda linha e em última raça, aquilo que vai resultar é no pagamento, portanto, também tem aqui valores financeiros em termos secundários, mas a principal preocupação é cobrir os riscos associados à vida e à sobrevivência da própria pessoa que é devedora, que é devedora no âmbito de um contrato de crédito à habitação. Obrigatoriamente, morte e invalidez total e permanente, digamos que é 100% dos contratos, há depois a possibilidade de cobrir ou subscrever coberturas facultativas mais associadas ao tipo de riscos, invalidez que não seja total e invalidez que possa decorrer de riscos profissionais, que, se não estiver especificamente contratado, não é coberto pela generalidade dos seguros de vida. Portanto, também genericamente é isto que um seguro de vida faz associado a um contrato de crédito à habitação. Primeiro, nesta ideia do contrato seguro de vida e pensando que os contratos de crédito à habitação, por norma, têm um horizonte temporal bastante alargado, tinha uma pergunta que não estava no nosso roteiro. Existe uma idade legal máxima para a contração de um crédito à habitação? Existe. Normalmente, não é a idade da pessoa, mas, eventualmente, a maturidade do crédito, que, por norma, não deixam ir além dos 40 anos. Portanto, depende da altura em que a pessoa vai contratar o crédito. A nível de seguro de vida, depois, há coberturas que, por exemplo, em invalidez total e permanente, normalmente cessa aos 65 anos ou aos 65. Pode ser aos 65 ou no momento da obtenção da reforma. Portanto, depois há aqui nuances que dependem muito da situação concreta, mas, sim, há aqui sempre um horizonte temporal que deve ser tido em conta no momento em que se faz este tipo de contratos. Mas, de facto, a relação entre um contrato de seguro de vida e de um crédito à habitação é muito grande. Aliás, eu pergunto-me um bocadinho qual é a amplitude desta relação e que consequências é que isto tem naquilo que as pessoas contratam. Exatamente. Estes dois contratos têm quase uma relação umbilical. Eu diria, atrevo-me a dizer, que nunca vi nenhum contrato de crédito à habitação sem um contrato de seguro de vida associado. Portanto, a relação é estreita. E, para tentar fazer aqui um quadro mais geral da importância desta relação, vamos fazer aqui uma análise, uma espécie de uma tria de dimensões. Uma análise no aspecto da dimensão jurídica, outra mais a nível económico e depois também a nível social. Porque estes dois contratos constituem eles próprios no ecossistema que asseguram, de alguma forma, um equilíbrio dos mercados financeiros e imobiliários que, ainda que os agentes, os operadores económicos desses mercados necessitem de equilíbrio, sabemos bem, até por experiências recentes, que quando eles estão desequilibrados, quem sofre é sempre o consumidor e, em última análise, o contribuinte. Portanto, esta relação entre os dois também tem este aspecto. Mas, começando na questão jurídica, na dimensão jurídica. Desde logo, são contratos com autonomia jurídica própria, cada um deles tem o seu quadro legal que deve respeitar. Em muitos aspectos, uns fazem referência para os outros. Como já dissemos há pouco, o Decreto-Lei 74A-2017 regula os contratos de crédito à habitação. Já os seguros de vida são regulados, quer pelo regime geral dos contratos de seguros, mas também pelo Decreto-Lei 222-2009, que estabelece medidas de proteção do consumidor quando está a contratar seguros de vida que estão especificamente associados aos créditos à habitação. Porque, como saberemos também, há seguros de vida que não estão associados aos créditos à habitação. E, então, o quadro legal é o outro. Depois, também temos as condições de obrigatoriedade e liberdade de escolha. Falamos também que, normalmente, quando se faz um, faz outro. Mas não é obrigatório. Portanto, a lei não impõe que, quando se celebra um contrato de crédito à habitação, tenha que se celebrar um contrato de vida. Isso é uma condição contratual que os bens... Por uma norma imposta pelos bens. Ao abrigo do princípio da liberdade contratual impõe que é eu, para te conceder o crédito, quero que tu celebes um contrato de seguro. Claro que há esta imposição dos bancos, imposição contratual, mas não podem limitar a liberdade de escolha dos segurados em escolher qual é a instituição de seguro com quem vai celebrar o contrato. Que pode ser aquela que é proposta pelos seguros, pelos bancos, mas pode não ser. Tenha que respeitar as condições mínimas que, normalmente, as financeiras impõem para a subscrição, que, basicamente, é cobrir a morte e cobrir a invalidez total e permanente. Por outro lado, também, estes seguros constituíam uma garantia de cumprimento. Portanto, ao subscrever um seguro de vida, estamos a conceder ao banco uma garantia de que aquele crédito vai ser cumprido numa situação de crise daquele núcleo familiar, daquela família. Se for confrontada com um episódio que constitui um sinistro, o banco tem a garantia que o capital em dívida será pago. E isto constitui, de alguma forma, uma segunda linha de garantia. A primeira será a hipoteca e a segunda será sempre o seguro de vida, que dará aqui confiança total ao próprio banco. Isto em termos de aspectos jurídicos na relação entre estes dois contratos. Do âmbito económico, também há aqui várias situações de importância que importa referir. Desde logo, a redução do risco para as instituições de crédito, como já vimos falando, que permite que, estando o banco mais seguro e mais confiante, irá também conferir melhores condições ao consumidor. Nomeadamente, ao nível das taxas de juros e também na longevidade dos créditos. Porque, se está mais estável, eu não tenho tanto risco, portanto, vou poder conceder melhores... Um prazo mais alargado e, eventualmente, uma taxa de juros... Exatamente, mais benéfica. Por outro lado, também constitui uma forma de garantia de proteção do património dos devedores. porque, em caso de sinistro, morte ou invalidez, as famílias não ficarão com o encargo, que muitas das vezes podia levar em cumprimentos à execução da hipoteca, mas, naquela situação de crise, o seguro cobre e a família mantém o seu património estabilizado. Por outro lado, também, pronto, nem tudo é aspectos positivos, constitui, efetivamente, um custo o seguro. Portanto, o prémio que tem que se pagar é um custo que vai depender muito de alguns aspectos relacionados com a pessoa em concreto, nomeadamente a idade, a saúde e outros aspectos, se fuma, se bebe, esse tipo de coisas, que irão também contribuir de forma decisiva para aquilo que será o preço a pagar, mas, ao invés de se olhar para este custo, eu diria, é preferível olhar para ele como um investimento naquilo que é a estabilidade financeira, por todas estas razões que já vimos. E, depois, estes dois regimes, estes dois tipos de contratos, também institui e aprofunda aquilo que é a concorrência do mercado, porque, a partir do momento em que a lei proíbe que os bancos imponham a celebração no contrato seguro específico, permite que as empresas seguradoras entrem em concorrência entre elas e, assim, conseguem-se melhores condições para os seguros. Portanto, já vimos o nível, a dimensão jurídica, a dimensão económica, agora, ao nível da dimensão social, que também tem aspectos muito relevantes, nomeadamente naquilo que é a proteção social e familiar, diretamente relacionada com a proteção do património, porque o seguro de vida vai dar aqui uma estabilidade financeira ao núcleo familiar do segurado, que serviu de mãos dadas com um episódio que não pôde prever e, através deste seguro, a sua família vai estar estabilizada em termos financeiros e, portanto, isso também lhe dá estabilidade social. Por outro lado, também é uma forma de promover o acesso à habitação, como dissemos já antes, ao garantirmos, ao diminuirmos o risco das instituições financeiras, a instituição vai alargar o campo de amplitude a quem vai conceder empréstimos. Portanto, dessa forma, conseguimos alargar o campo de acesso à habitação e que isto é também uma forma de promover a inclusão habitacional. Por outro lado, como já falamos, a estabilidade financeira, porque quando não existe, os mercados sofrem, mas os consumidores e o contribuinte sofrem sempre em maior medida. Portanto, acho que consegui, nestas três dimensões... Sim, sim, de forma muito clara. De alguma forma, explicar a importância da relação destes dois tipos contratuais. Dois. O que me leva aqui à última questão, que é um bocadinho mais quase de dicas, o que é que uma pessoa que quer fazer um contrato de decreto de habitação deve ter em conta quando vai subscrever um contrato de seguro de vida? Nomeadamente ao nível da subscrição, da vigência e até no caso dos sinistros. Portanto, conforme falamos até aqui, sempre que se celebra um contrato de decreto de habitação, há a necessidade também de celebrar o contrato de seguro. Ora, e eu diria aqui um conjunto, deixaria aqui um conjunto de conselhos para aqueles que estejam nesse momento, mas também para aqueles que têm seguros associados. E isto, porquê? É comum nós ouvirmos dizer que os seguros só são bons quando não são precisos. Portanto, esses são sempre os ótimos. Quando são precisos é que surgem os problemas. E porquê é que isto surge naquilo que é a opinião generalizada? Porque há um conjunto de vicissitudes que normalmente só se verificam no momento da participação do seguro. Porque enquanto não for necessário participar, está-se a pagar, está tudo bem. Quando se participa, tudo aquilo que são problemas, desde o momento da subscrição ou durante a vida do seguro, acaba tudo por aparecer ali e muitas das vezes leva a que os seguros não tenham qualquer tipo de interesse. Porque ou os seguradores recusaram ou porque os próprios segurados, também preciso dizê-lo, aqui ou acolá, não cumpriram com aquilo que eram os seus deveres. Portanto, eu, então, aqui, para conseguirmos explicar de forma mais assertiva estes conselhos, dividia isto em três fases. A fase da subscrição do seguro, a fase da vida do seguro e, em último lugar, a participação. Porque se tivermos atenção durante as duas fases, a última vai ser fácil e limpinha, digamos assim. No momento da subscrição, só chamar a atenção, mais uma vez, para a liberdade de escolha, que existe para os proponentes aos seguros. Acrescentar aqui que, se calhar, quantas mais propostas de seguro conseguir obter, melhores condições vai conseguir obter. Mas, nesta análise de todas as propostas que conseguir obter, é muito importante verificar que coberturas é que estão incluídas. Nós temos, essencialmente, aquelas que são obrigatórias, diria que todas as propostas irão tê-la, que é a morte e a invalidez total e permanente. Mas, aqui, a morte é a morte, não há aqui conceitos que possam ser alterados, mas, para a invalidez total e permanente, apesar de parecer que são conceitos próximos daquilo que é, por exemplo, a invalidez total e permanente no âmbito dos acidentes de trabalho, não é. E as condições gerais das companhias de seguro, normalmente, concretizam aquilo que entendem ser de invalidez. E faz diferença de apólice para apólice e que, muitas das vezes, nas situações concretas, é a diferença entre a pessoa ter aquele sinistro descoberto ou não ter, de forma genérica, chama aqui a atenção para duas situações. Umas consideram a 60%, outras consideram a 66%, que faz toda a diferença. Por exemplo, no âmbito de uma situação de doença para um cancro, que quase vai aos 60%, nos o próprio cancro é suficiente, noutras não é. Porque é aqueles 6,6%. Portanto, é muito importante este detalhe. E também depois ver, portanto, a pessoa segura, ou que se propõe a celebrar um seguro, tem que ver naquilo que é a sua vida, porque eu posso ter uma vida que tem um determinado risco, mas o fulano que tem outra vida completamente diferente, tem outros riscos diferentes. E, portanto, para além da morte e da invalidez, tem que avaliar se lhe interessa ou não ir a outras coberturas facultativas. Vamos supor alguém que tenha uma profissão de desgaste rápido ou muito exposto a risco, por exemplo, na Constituição Civil. Se calhar é interessante ter também uma cobertura facultativa para riscos profissionais. Portanto, e tudo isto depois vai influir naquilo que é o preço final da proposta. Portanto, no momento da subscrição ter a consciência exata daquilo que se está a contratar e a assegurar. Aí é preciso fazer efetivamente uma análise de custo-benefício do que cada companhia apresenta, porque eu diria que na realidade dos casos não é na totalidade dos casos a melhor cotação não corresponde ao melhor seguro. Portanto, as pessoas vão ter que avaliar de facto o preço que estão dispostos a pagar com as as valias e uma questão que também é relevante muitas das vezes é aquela situação no caso da morte de um dos titulares presumindo que o contrato é celebrado por dois titulares na morte de um se o contrato cobra a totalidade por exemplo do montante do empréstimo em falta ou se só cobra 50% do montante Isso é um aspecto importante e que normalmente cobre os dois portanto dois titulares do direito do dois titulares dois devedores do crédito à habitação ambos terão um contrato de seguros celebrados a generalidade dos seguros será que o sinistro relativamente a um deles cobre o capital em dívida ao banco na totalidade mas pode não ser assim mas tem que estar especificamente previsto no contrário portanto aqui é ao contrário se não tiver previsto tem que cobrir tudo se cobrir só 50% claro que tudo isto tem reflexo no custo do preço mas tem que estar clarificado nas condições particulares da apólice é uma das regras que está precisamente naquele decreto de lei 222 barra 2009 que se não cobrir a totalidade tem que estar especificamente previsto nesse decreto de lei é importante também que o seguro o capital seguro esteja totalmente alinhado com o capital em dívida que às vezes não acontece um aspecto também importante e até relacionado com o que estávamos aqui a dizer relativamente ao prémio pode ser interessante prémios mais baixos mas há sempre uma razão para os prémios serem mais baixos e é preciso procurar essa razão porque nós temos que comparar preços na mesma oferta de seguros claro e relativamente aos prémios há aqui um aspecto que nem sempre é tido em conta e eu próprio confesso que até só alertei para ele ou tomei consciência para ele agora ao estudar para este tema também tem esta importância que é a variação do prémio de seguro associada à idade ou ao gravamento dos riscos do segurado em si mesmo porque é quase como as taxas fixas e as variáveis a variável depende do mercado não é? é fixa nós sabemos que é sempre aquilo e os prémios também é assim porque podemos ter um prémio mais baixo nos primeiros anos do contrato mas por causa da fórmula de reavaliação de atualização do prémio anual pode nos últimos anos ser mais caro e no conto geral estamos a fazer um mau negócio quando inicialmente estamos a achar que fazíamos um bom negócio e portanto é outro aspecto que eu chamo a atenção que é ver com atenção a fórmula de atualização dos prémios se está associado à idade vai estar sempre mas em que medida porque há uns que nos últimos anos vão ser muito mais caros que é para compensar o mais barato dos primeiros anos é um aspecto interessante e a ter em conta outro é as condições de exclusão e limitação isto são fundamentais e não estão na lei elas variam de cláusula para cláusula todas as propostas de seguros podem ter este tipo de condições diferentes e são estas condições que determinam a amplitude do seguro portanto são fáceis de ler as seguradoras são obrigadas a comunicá-las mas sabemos que nem sempre isso sucede e portanto é das coisas mais básicas na subscrição de um seguro deste tipo ver as condições de exclusão e de limitação o que lá estiver definido está excluído normalmente são situações relacionadas com doenças pré-existentes daí a importância e nós já falamos aqui até disto num outro programa da maior transparência no momento do preenchimento da declaração inicial de risco ser o mais transparente possível não adianta mentir ali porque passado uns anos vai aparecer tudo e portanto o seguro depois pode ser inclusive anulado práticas desportivas de risco normalmente também são excluídas e doenças profissionais ou acidentes profissionais se não estiverem incluídos com coberturas facultativas portanto estes seriam os aspectos mais importantes durante a vigência durante a subscrição do contrato durante a vigência a atualização do capital seguro é importante e eu claro que há fórmulas automáticas a partir de estará sempre tudo bem mas chama que a atenção para as situações que já sucederam quando há renegociações dos créditos de habitação é preciso depois também atualizar o seguro em função daquilo que foi renegociado porque senão pode acontecer os capitais serem diferentes e em caso do sinistro não cobrir a totalidade ou estarmos a pagar um prémio de seguro superior que está a cobrir mais do que aquilo que se tem ou de um lado transferências de seguros como vimos há liberdade de subscrição previamente mas também há liberdade de transferência durante o crédito de habitação está tudo bem o que é que chama a atenção muito importante ver os períodos de carência porque muitas das vezes nós subscrevemos no momento em que celebramos o contrato de crédito de habitação estamos bem de saúde não estamos com problema nenhum acontece passado muitos anos e a pessoa até já teve um episódio de doença relacionado com qualquer coisa e fez exames transferiu o seguro a transferência automática mas o que conta é do novo seguro para a frente e se na nova declaração de risco não comunicou aquelas situações o seguro não vai cobrir lá atrás o momento em que cobrir o primeiro é possível desde que isso seja contratado em específico porque é que nós temos visto com muita frequência as pessoas transferem porque é mais barato não foram alertados que a data do novo seguro é a nova data em que o novo seguro é subscrito não vai lá atrás não retroage os efeitos à data do primeiro seguro e muitas vezes depois a seguradora a segunda seguradora vem dizer olha você omitiu esta doença omitiu isto omitiu aquilo portanto o seguro não conta e as pessoas que num momento acharam que estavam a fazer um bom negócio depois não fizeram e o seguro não serviu para nada pronto a questão dos prêmios já falamos a manutenção da pólice ativa é uma coisa básica mas é importante também acontece com muita frequência problemas quando há pagamentos por débitos diretos nós já vimos no dia a dia situações em que a pessoa houve um problema no débito direto deixou de pagar deixou de cobrar um erro qualquer na morada as cartas estavam aí para outro sítio o contrato deixou de estar válido e no momento em que foi preciso a seguradora já tinha revogado resolvido o contrato a pessoa não sabia não se tinha percebido que não estava a sair o dinheiro e portanto isto é importante apesar de ser uma coisa básica mas é importante terem atenção alterações pessoais e financeiras algumas condições gerais das apólices de suje de vida exigem que modificações substanciais ao nível de emprego questões financeiras ou até do próprio sobre a composição do agrado familiar devem ser comunicadas para haver uma reanálise do risco e se isso não for feito pode depois num momento da participação criar um problema e as pessoas deviam dizer nós soubéssemos no momento em que devíamos ter sabido iríamos ajustar o prémio ou até recusar a continuação do seguro se isso não for feito é mais um motivo de recusa de uma participação portanto e com isto termino aqui na parte do digamos da vigência do seguro de vida em caso sinistro também são coisas simples portanto há que o comunicar como é óbvio e deve-se-lo com a maior brevidade possível a lei até institui oito dias não é um prazo obrigatório mas deve ser breve e é fundamental que os familiares e os herdeiros dos lesados dos segurados saibam da existência do seguro e também minimamente dos procedimentos a realizar há documentação que será necessária como é óbvio portanto em casos de morte certidão de óbito e eventualmente uma declaração médica com a questão que esteve na origem da morte se for uma questão de invalidez também terá que haver documentação médica a testar essa incapacidade e também em generalidade das vezes as próprias seguradoras depois fazem a verificação do estado de incapacidade ao nível do processamento e pagamento do prémio caso a seguradora aceite o pagamento é feito diretamente à instituição de crédito e é preciso ver se o pagamento que é feito cobra ou não a totalidade se o capital seguro for superior ao capital em dívida primeiro paga-se à segura ao banco e depois o remanescente é pago ou ao sinistrado ou aos herdeiros conforme o caso a bem do recusa também sucede muitas das vezes e são aquelas que nos vêm parar à mão portanto há aqui duas vias de reação meios alternativos à resolução de litígios normalmente não são e aqui a minha opinião pessoal não são tão eficazes como deveriam normalmente depois acaba na reação judicial e pronto e são estes estes aspectos eu para concluir diria basicamente que são questões complexas e que portanto aconselharia que os proponentes a seguros quer no momento da subscrição quer no momento da participação tivessem acompanhado por profissionais que saibam ler as apólices desde logo no momento da subscrição para poder avaliar as virtudes daquele seguro faça aquilo que é a intenção do segurado ou se ele quiser só o mais barato pelo menos ter a consciência que há muitas situações que consta a fora se quiser realmente estabilidade financeira saber o que está a contratar e depois no momento da participação aí diria que é mais fundamental porque que se a participação for bem feita bem instruída estamos a reduzir o campo de possibilidades de asseguradoras virem alegar motivos de exclusão e recusarem o pagamento dos créditos portanto seria um bocadinho isto que tinha a partilhar com os nossos seguidores espero que tenha sido esclarecido foi sem dúvida muito esclarecedor nós estamos a chegar ao fim e de facto eu diria que foi um tema que é de facto muito pertinente muito relevante mas que de facto não é tratado com eu diria a seriedade que deveria eu recordo na sua quase intervenções iniciais a dizer que comumente diz-se que os seguros só são bons enquanto não são precisos e isto leva-nos se calhar a pensar que também tem muito a ver com uma forma eu diria quase que negligente que quem vende e quem compra seguros de vida tratam o assunto nós estamos aqui a falar sobre o assunto praticamente 30 minutos e por norma eles são comprados e vendidos em 2, 3 minutos e não se avança muito mais do que isso e por norma os clientes os segurados acabam por também não ler as as líneas das apólises porque pensam que aquilo é uma redação tipo mas de facto e acho que isto foi um input muito relevante ao contrário de outros contratos que muitas das vezes a redação de empresa para empresa ou de forneçor para forneçora acaba por ser muito semelhante no seguro de vida não de facto vale mesmo a pena ler e procurar ajuda de profissionais o seguro de vida é importantíssimo porquê? porque no momento de mais necessidade dos segurados vai fazer a diferença de ter sido feita uma contratação com segurança ou não e vamos normalmente estamos a falar de implicações financeiras de alguns milhares de euros e por norma eu recordo várias recusas feitas por instituições seguradoras porque não comunicou que era diabético porque não comunicou que tinha hipertensão coisas básicas que a maior parte das vezes as pessoas nem estão conscientes que têm que comunicar aquilo porque os bancos querem e muitos destes contratos são feitos nos bancos isto depois leva a outras discussões que é a responsabilidade civil dos mediadores e das instituições de crédito na subscrição destes contratos de seguro só que é tais vicissitudes que se nós estivermos conscientes disto iremos evitar e quanto mais seguros formos nos momentos iniciais contratação e vigência a participação de seguro será pacífica e correrá bem muito bem e eu só adicionaria mais uma questão é que num contrato de crédito de habitação muitas das vezes aquilo que verdadeiramente faz a diferença quando vamos ver qual é que é a proposta mais competitiva é de facto o seguro de vida porque hoje em dia os spreads que são apresentados pelos bancos e os que são associados estão muito alinhados e aquilo que muitas vezes faz verdadeiramente a diferença é o contrato de seguro de vida e a generalidade dos cidadãos está só focada no preço que o banco cobra com o crédito nomeadamente o spread e nem sempre ou quase sempre não é esse o fator mais relevante é o contrato de seguro de vida também por esse facto foi muito pertinente este esclarecimento que hoje aqui fizemos chegamos por isso ao fim eu agradeço imenso ao doutor Francisco Campos pelos esclarecimentos tão claros e pertinentes que aqui foram passados à nossa comunidade e desafio os nossos seguidores a acompanharem todos os nossos episódios dos diálogos de direitos temos tudo carregado nas nossas redes sociais e vão nos acompanhar seja nas redes sociais da Associação Empresarial de Braga seja da Clementino Cunha e Associados estamos por aqui e contamos convosco na próxima sessão Diálogos de Direito Este podcast conta com o apoio Caetano Modo